Hello, good morning! Oi pessoal, como é que vocês estão, hein? Bom dia! Hoje é o dia da nossa atividade avaliativa de inglês, então nesse vídeo eu vou falar para vocês como responder cada uma das questões, tá bom? Só lembrando, ó, que quem não foi pegar lá na escola a sua avaliação, não precisa imprimir, pode responder diretamente no livro, porque essas questões estão lá na página 80 até a 87, tá certo? Então vamos lá, tá todo mundo pronto? Lápis, borracha, quer dizer em inglês, né? Pencil, eraser, tudo prontinho aí? Então vamos lá, na número 1, Desembaralhe os feelings e escreva seus nomes em inglês corretamente. Feelings quer dizer sentimentos, não é? Então a gente estudou vários sentimentos lá no livro, só que aqui os nomes deles estão todos embaralhados, vocês precisam desembaralhar, tá bom? Podem conferir no livro de vocês, nas atividades já realizadas, como são as atividades do livro que vocês fizeram, então vocês podem recorrer às próprias atividades, tá bom? Podem olhar lá. Na número 2, escolha as melhores opções para completar as frases, de acordo com o exemplo, ó, em cada frase, nós temos aqui duas opções, ó, que estão destacadas, a gente vai circular a melhor opção, tá bom? A A é de acordo com essa foto aqui, a B é de acordo com essa foto aqui, por isso que eu marquei Bia, ó, porque essa daqui é a Bia e não Lucas, né? Então, quais são as outras opções para melhor completar essas frases, de acordo com a foto da Bia? Vocês vão circular he is ou she is? E aqui do mesmo jeito. Na B, de acordo com essa foto aqui, quem é esse carinha legal aqui segurando a bola de basquete? This is Laura ou John? Vocês vão circular qual? E aqui embaixo do mesmo jeito. Qual é a melhor opção para falar do carinha aqui? He is ou she is? Tá bom? Na 3, estão vendo aí como é bem fácil? A gente vai completar cada um desses espaços, olhando para a foto, não é? Com he ou she. Tá bom? Lembrem-se que nós já fizemos atividades, já falamos sobre he, sobre she, o que quer dizer cada um, não é? Então, vocês podem recorrer aí às atividades que vocês fizeram, caso precisem relembrar. Então, vocês vão completar esses espaços, de acordo com quem está falando, ó. Aqui está falando sobre esse garotinho. Nós vamos completar com he ou she. Tá bom? Aqui na B, ó, está falando sobre este homem. Nós vamos completar com he ou she. E assim sucessivamente em cada uma das opções. Na questão 4, diz assim, escreva as frases na caixa, embaixo das imagens correspondentes. Aqui nós temos, ó, várias emoções. Estão vendo, ó? He is surprised. Ele está surpreso. She is sick. Ela está doente. He is hungry. E assim sucessivamente. Vocês vão colocar cada uma dessas frases embaixo da imagem que corresponde. Tá certo? Só lembrando que vocês podem sempre conferir aqui no PDF, caso não consigam identificar bem a imagem em preto e branco. Tá bom? Então, sempre podem olhar aqui no PDF que eu estou mandando junto com esse vídeo. Porque no PDF as imagens estão assim, coloridas. Vamos lá para a 5, falando sobre jobs. Quais são os nomes desses jobs? Vocês vão escrever embaixo de cada uma das fotos os nomes desses profissionais. Tá certo? Se precisarem, olhem de novo aqui no PDF para ver a imagem colorida. Mas qual é o nome desses profissionais aqui, desses empregos, hein? Vocês vão escrever embaixo de cada uma das fotos. Na 6, também é falando sobre jobs. Tá bom? Olha só. Primeiro, nós temos duas tarefas para fazer aqui. Primeiro, é completar com as letras que estão faltando, essas palavras. Aqui não está a palavra completa, claro, né? Tem que completar com as letras que estão faltando. Depois, vocês vão escrever a letra dessa palavra na imagem correta. Quando vocês formarem essa palavra aqui na A, vocês vão ver qual profissão forma e depois vocês vão colocar a letra A aqui na imagem que corresponde a essa profissão. Tá bom? Então, são duas coisas para fazer. Completar, depois marcar. E a última, finalmente. Escreva os nomes das profissões de acordo com o local de trabalho das pessoas. Olha só, vocês vão ter que ler bem atentamente, porque precisa completar. Maria é alguma coisa, mas qual profissão é a dela? Vamos ver aqui, ó. She works, ela trabalha em uma bookstore. Então, qual é a pessoa que trabalha em uma bookstore? Aí vocês vão colocar ali, ó. O nome da profissão é em inglês, tá bom? Depois, Tim. Ó, he works in a school. Aí vocês podem escolher um profissional que trabalha em uma school e colocar lá de acordo com o que vocês acham que o Tim é, né? E depois, um restaurant. Do mesmo jeito, quem é que trabalha em um restaurant? Vocês vão preencher aqui com o nome desse profissional, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar pelo WhatsApp, tá certo? Eu vou estar atento para responder vocês. Bye, bye. Tchau.